Eu quis dar-te tudo, tudo nesta vida Arrancar do meu peito que aí crescia Uma vontade imensa por fazer-te minha Uma voz do meu peito que não me mentia Mas as coisas boas sempre custam tanto Foi por demais lutar contra todo esse encanto E arrisquei contigo até à última gota Lágrimas que refletem minha triste derrota E agora tu vais Sabendo que não pude buscar Na tua alma a paz e o amor que eu por ti sentia E a quem tu darás Tudo o que não me deste a mim Ele chorará por ti como eu algum dia Eu quis dar-te tudo, tudo nesta vida Arrancar do meu peito que aí crescia Uma vontade imensa por fazer-te minha Uma voz do meu peito que não me mentia E agora tu vais Sabendo que não pude buscar Na tua alma a paz e o amor que eu por ti sentia E a quem tu darás Tudo o que não me deste a mim Ele chorará por ti como eu algum dia E agora tu vais Sabendo que não pude buscar Na tua alma a paz e o amor que eu por ti sentia E a quem tu darás Tudo o que não me deste a mim Ele chorará por ti como eu algum dia Ele chorará por ti como eu algum dia